Música Morena bonita, vestida de chita É a flor catita do meu coração Esta feição mimosa parece uma rosa Ainda é voltando Se me queira bem, se o amor lhe convém Me diga a verdade, eu não quero descer Que no mundo eu sofro e vivo apaixonado Por esse alguém Música Vem 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 Não digo quem é, mas eu tenho fé Se você quiser, não deixe eu sofrer Eu digo a verdade, que muito lhe quero Oh meu bem querer Eu vivo sozinho, nesta solidão Sempre esperando a sua decisão Se mais não quiser, sei que terminou A minha ilusão Vem Vem, meu amor E a vida sem que pra mim não tem valor